O que é o Vida Abundante? Eu acabei aqui de participar de um treino pré-maratona, domingo próximo eu participo de uma maratona aqui em Sorocaba, 42 km, 195 m, eu sou aqui de Campinas, mas vou correr aqui em Sorocaba, que é pertinho, dá 80 km aqui de Campinas. E o que isso tem a ver com a vida espiritual e com o devocional desta manhã? Muito bem, para eu conseguir correr lá os 42 km, que eu vou correr domingo que vem, eu tive que fazer uma preparação. Então, é lógico que eu já tenho uma base, eu já corro há bastante tempo, mas não distâncias longas, por exemplo, essa maratona será a minha primeira oficial. Já participei de meia maratona, de 30 km, provas menores, assim, 15 km, como a São Silvestre, que eu participei. Mas uma maratona é diferente, ela exige uma preparação diferente, exige que você tenha um condicionamento para ela. E na nossa vida espiritual não deixa de ser diferente. Nós passamos por provas, nós passamos por momentos e que, naqueles momentos, se não tivermos um preparo espiritual, nós não vamos conseguir completar. A carreira que Jesus propôs para nós e que o apóstolo Paulo fala, que o que importa é a gente concluir a nossa carreira cristã. A gente não corre a carreira cristã por uma medalha ou por nada disso, nós corremos para servir o nosso mestre, para atender o chamado, a vocação que ele fez a cada um de nós. E assim como hoje eu corri aqui em volta desse campo, aqui é Plaino, aqui é o São Bernardo, é uma praça de esportes aqui em Campinas. 300 e 400 metros aqui a pista. E hoje eu corri 15 quilômetros aqui só para dar uma aquecida no corpo, para ele lembrar que ele precisa correr 42 quilômetros no domingo que vem. A vida espiritual é igualzinha. Às vezes você passa por lutas, por tribulações e naquele momento você vai precisar do seu gás espiritual. Sabe aquele treino que você fez? Talvez aqueles momentos de oração que você passou diante de Deus, colocando diante do Senhor e você fala, nem sei porque eu orei, mas isso é uma espécie de um condicionamento para o seu espiritual. Aquele momento de leitura bíblica, aquele momento em que você participou dos cultos, das vigílias, que você louvou, que você glorificou a Deus, que você compartilhou com amigos, que você buscou a instrução, o conhecimento, tudo isso é uma preparação para a carreira cristã. Então como está o seu treinamento? E este deve ser diário para a sua carreira cristã. Lembre-se, você está numa prova. Não de 42 quilômetros, como é que eu vou participar? Essa é rápida, a gente faz, espero fazer bem, espero fazer rapidamente. Em 4 horas, 4 horas e 30 mais ou menos. Mas a carreira cristã é para uma vida toda e você deve, a cada dia, se preparar para ela. Fazer o que deve ser feito. Ler a Bíblia, orar, ir aos cultos, participar, estar em comunhão com Deus a cada dia. E assim você cruzará a linha de chegada naquele dia e ouvirá do Senhor Jesus. Bem-vindo, servo bom e fiel. Entre para participar do gozo eterno que o nosso Deus tem preparado. Para todos aqueles que o servem e que não desistem, mas que a cada dia toma a sua cruz e segue na sua carreira, no seu treinamento diário, falando que Ele é maravilhoso. E se Ele permitir, domingo que vem, estarei compartilhando com vocês o meu sucesso lá na maratona. Fisicamente falando, mas que também tem uma representação espiritual para mim, uma coisa muito especial. Então que Deus vos abençoe. Lembre-se como está a sua preparação diária para a sua carreira da vida, para a sua carreira cristã. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Até amanhã. E eu vou para casa agora descansar um pouquinho e almoçar, porque eu estou com fome. Deus vos abençoe. Até mais.